Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base dos tapeados e... O barato tá louco aqui ainda, eles estão produzindo o que estão comendo e vai que vai, mano. Deixa eu colocar aqui o chuveiro aqui já pra ganhar aquela moralzinha a mais. Acho que eu já tenho o material suficiente pra fazer a saída de líquido, já tenho. Eu escavei aqui embaixo o Wolframita, né, então sobrou um pouquinho ali. Vamos colocar pra lavar a mão saindo pro lado de lá. E aqui eu já vou fechar essa altura aqui. Na verdade pode ser um pouco atrás, eu posso deixar um espaço maior aqui, fechar aqui, ó. Pra não zoar meu esquema. Certo? Essa escada pode descer até aqui tranquilamente. O bloco sai, aqui entra uma porta, aqui eu tô vivendo perigosamente. Tá valendo aqui como quarto? Não, falta um objeto de decoração. O que eu posso fazer aqui? Posso fazer o bloco de granito grande? Pronto, já resolve aqui a situação já do quarto, pra me dar dois de moral. Tinha esquecido disso no episódio passado. Pronto, tá aberto, aberto. E aqui é prioridade 10. Como eles estão produzindo o que estão comendo, eu acredito que eles não vão dar o apito aí de morrendo de fome. Ui, esse vapor aí, de onde veio? De onde veio esse vapor todo? Calma aí, gente, calma aí, calma aí. Tô muito brabo. Deixa eu só liberar o banheiro, me ajuda aí. Pera aí. Tem alguma coisa... Gerando um calor aqui que... Tem alguma coisa errada aqui. Sem... De onde tá vindo esse calor todo aqui de cima, aqui, 100 graus, aqui, o vapor? Não pode ser um aquecedor aquático, porque... Ele não tá nessa temperatura, ele tá a 90 graus. Então não é ele. Vou jogar mais gelo aqui, então. Aê, obrigado. Boa. Deu um susto aqui agora. Minha bomba ali começou a tomar dano. O banheiro já tá liberado, hein? Tá água aí vazando toda hora. Aí, joga o gelo lá pra começar a derreter esse gelo aí, que tem alguma coisa errada aqui. Não era pra que ele vá cortar aparecendo ali, não. Mas não era mesmo. Aí, boa. Eu vou ter que liberar esse hidrogênio aqui. Tem que liberar esse hidrogênio. Não vai ter jeito, não. Hum, eu não devia deixar isso aqui ter entrada e erupção de novo. Era pra eu ter isolado ele. Mas ok. O mais importante é isso aqui. Agora, vamos abrir esse lado aqui. Aqui já tá valendo como quarto. Mais dois de moral. Ali também já tá valendo como banheiro. Por que eles não construíram só isso aqui? O bom é que os duplicantes aí ficam com a temperatura corporal baixa. E aí, quando eles entram no vapor, eles aguentam bastante. Bom, isso aqui. Aí, liberei mais o Volframita ali. Fechou. Vou fazer uns bloquinhos aqui. Volframita tá duro assim? Durabilidade dois. Comida toda produzida. Mas eu acho que agora deu pra controlar, hein? Banheiro. Quarto. Enfeitório. Eu acho que deu pra... Chuveiro mais três de moral. E agora deu bom. Parar de molhar o pé. E fazer o quê? Os trajes, né? Eu preciso começar a puxar o oxigênio pra usar os trajes. Mas eu não tenho como... Então, eu não tenho como reparar os trajes. Eu não trouxe caniço. Não tenho caniço. Eu teria que ir buscar o caniço. Não chegou o cano até o banheiro? Ah! Beleza. Pode pôr alto aqui de novo pra não ficar perdendo o oxigênio. Põe a saída de líquido aqui. Essa porta aqui. Normal. Esse vulcão aqui, ele vai acordar. Eu vou fechar logo isso aqui, mano. Senão vai dar muito ruim. Beleza. Aí, a bomba quebrou. Esse negócio de não ter tarefa de reparo é fogo, né? Só quando o duplicante encosta ali pra avisar que vai entrar em reparo que muda. Ó, essa bomba aqui já era pra eu ter desconstruído ela faz tempo já. Então, eu vou construir isso aqui. Dessa altura aqui. Assim. Quero evitar aí desse vapor continuar. Tô me zoando aí. Não, peraí. Essa água poluída aqui tá errado. Ah, eu mesmo joguei lá de cima, né? Não era pra eu ter feito isso aqui. Mano, agora vocês estão com moral aí. Não é possível. Peraí, deixa eu ver. Intervalo de 5. Refeição normal. Habilidade de interesse é papá. Quarto. Tá, não pegou o banheiro. Não pegou o refeitório. Ok. Com essa temperatura dá pra passar pra cá o refrigerador. Olha o que eu falei deles entrarem no calor e demorar pra temperatura deles mudar. Olha lá, estão dentro do vapor, ó. Olha lá. Plasma genética é muito forte. Tá, eu tirei aquela... Caramba, eles não tão vindo nem fazer o... Fechamento da porta. Tô indo buscar lá dentro ainda. Eles tão vindo pegar alguma coisa aqui ainda, que eu não sei o que que é. Mas eu vou desconstruir isso aqui. Porque eles já não precisam mais vir aqui. Tem mais nada aqui pra eles, aqui dentro. Vou desmontar isso aqui. Montar isso aqui. E desmontar isso aqui também. Trazer a comida pra cá. Tive o ingrediente em cozinha. Pegou um pouco de... Líquido errado, mas já pingou lá pra baixo. Tá tudo certo. A impressão que eles estão com pouco tempo, né? Pra ir fazer as coisas. Mas é que como eu coloquei prioridade 10 aqui, eles... Estão ignorando a função deles aí de... Só tão indo dormir, né? Em dormir eles não ignoram. Coloquei ali pra prioridade 9 de novo. 9 também. Gelo aqui. 9 também. Voltar a resfriar essa parte. Tá vendo, ó. Ele não tem como ele passar de 100 graus. Eu tô achando estranho. Vou colocar mais um... Aqui, pra derreter. Mais um pouco de água. É, pararam de produzir a comida ali, hein? O dióxido de carbono foi deletado. Pra quem tá se perguntando onde foi parar o dióxido de carbono... Opa, agora ela pegou ali, hein? Quem é que tá escaldando? É a Jana. Ela passou da temperatura corporal já. Volta pro friozinho lá, Jana. Pra cá, nessa água geladinha aqui. Gabriel pode ir pra essa daqui. Luz pode ir pra essa aqui. Vai dar uma baixada boa na temperatura deles. Aqui. E aqui. Só pra temperatura deles... Dar aquela queda brusca. É, eles não podem ficar... Andando... Jana, volta aqui e pega mais um pouquinho de frio no corpo. Aí, tá bom. Ela ainda pegou o pulmão gosmeto ainda. Temperatura... Tá vendo? Tomou dano. Tomando dano de alegre aí, Jana. Tá muito quente aqui em volta. O vapor já esquentou muito aqui. Ai, ai, ai. Me capacitou a Jana. Tem que fazer uma cama. Eu não vi que ela tava... Eu não vi que tava descendo tanto assim, ó. Será que dá tempo? Meu Deus, você vai pegar o que aí? Ai, eu fiz de rocha ígnea. Pega ela lá, mano. Isso, para aí pra conversar. Meu maldito. Eles vão morrer de fome, mano. Eles vão morrer de fome. Eu preciso ignorar mesmo e... E fazer pãozinho. Estou morrer de fome. Bateu o estresse 100% ali. Eles não estão tomando banho. Que aparentemente não estão comendo no refeitório. Por causa do... Da reação o estresse deles. Isso aí, essa reação que ela tá tendo aí. É não ter comida, tá? Não tem a comida e... E ela quer comer... Olha lá, tá vendo? É isso aí, ó. Tá bagunça. Como é que tá a temperatura corporal? Beleza, deu uma baixada. Tá fácil pra ninguém, viu? Falar pra vocês. Ok, agora que tá assim... Vamos tentar baixar de novo isso aqui. Aí, 72%. A Jana... Nossa, como é que a Jana tava rápida daquele jeito? Com... Nada de vida. Tinha... Não, você agora não, né, mano? Aí você vai... Aí você tá zoando o barraco. Quanto tá essa água aqui? A temperatura? 8 graus. Ok. Enquanto você estiver dentro da água, você tá... O que tá acontecendo com você, mano? Tá dentro da água gelada e tá tomando dano. Eu vou precisar de mais uma maca. Mano, o que você tá indo buscar? Pelo amor de Deus. Quente aqui, ó. Quente, mano. Esquentei demais o asteroide frio. Olha isso. Era pra eu ter bloqueado isso aqui antes. Por que ele não tá fazendo pãozinho? Tem trigo. São três trigos. Eu tenho 128 unidades ainda. Fora as que eu não peguei ainda que tá pelo mapa. Aqui tem bastante aqui, ó. Não, não tem bastante. Aqui tem 36. Deve ter mais aqui. 51 aqui tem, ó. Inclusive eu tenho que pegar esse aqui que ele tá não refrigerado. Ele vai estragar. Pegar ele. Eu tenho que fazer isso. Fazer isso. A janela tá rápida pra quem tá machucada desse jeito. Aí, boa. Traz os trigos da neve pra cá. Pulou de novo aqui o hidrogênio. Pega lá o trigo. Isso. Obrigado. Aí o trigo vai ficar pertinho aqui agora. Posso voltar aqui pra prioridade 9. Aí. Ah, não desconstruir a cápsula. Gabriel também precisa se curar, hein? Tem dois espaços aqui. Comi todo o espaço à toa, né? Aí, usou o banheiro. Será que agora dá pra controlar a coisa toda? Opa, comeu no refeitório. Aleluia. Prioridades. Vamos colocar Gabriel. O Gabriel é construtor. Então vou pôr a Jana. Prioridade alta na cozinha. Assim. Aí, acho que tá voltando aos eixos, hein? Tá voltando aos eixos. Esses bichos são selvagens? O problema é a temperatura. Eles vão morrer por temperatura. Primeiro no quarto. 84. Baixou o stress, hein? Tava 85. Eu vi baixar um ponto aí. Ah, droga. Tá quebrada a minha bomba de novo. Ô, Gabriel. Chega, né, mano? De descer lá. Chega. Eu preciso de mais uma maca. Agora é meio que urgente. Tem jeito. Abaixou pra 82% o stress. Não, 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 não. Não, 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 não. O que você tá indo buscar? Pramit? Preciso de comida e preciso que os dois descansem. Eu preciso arrumar essa bomba. Toda hora ela quebra. Vou trocar essa bomba por uma bomba de... O gelo aqui, mano. Não tá derretendo o gelo. Aí, ó. Aí, aí. É disso que eu tô falando. Só que aí vai ficar sem comida, né? Droga. Você vai ter que fazer essa aí. Você vai ter que pular na granada. Vai lá. Tem que trocar essa bomba. Não vai ter jeito. Monta. Faz uma... Duas baterias aqui de volframido. E tira essa daqui. Eu parei completamente de produzir. Aí, faz volframido. Inverter, né? Podia... É da mãe. 86. Subiu de novo o estresse. Caramba, viu, mano? Anoiteceu. Pior momento pra desconstruir a bateria agora. Tá bom. Deu pra puxar um pouco de água. Tá funcionando ali a bomba. E aí. Ah... Valenceu. Vai-se a carregar. Desmonto isso aqui. Talvez vai estressar mais uma vez Tava indo tão bem Caramba, eu tenho um monte de aço Eu desconstruí ali, por quê? Ah, é verdade, eu desconstruí a cápsula Sempre esqueço desse bagulho aí, mano Não, mano, por que que você... Por que que você tem que entrar no... Volta 9, será que dá tempo de... Detar esse estresse aí? Aí, boa, carrega de gelo Nice 35%, eu acho que não dá Acho que não dá, ela vai ter uma reação Vai zoar todo o esquema Tava no esqueminha Como é que tá aqui o... A rotina dela A dela entra agora Banheiro Lava a mão Pesa, bônus Comida, refeitório Vendo o refeitório Depois vai pro banho Só que eu acho que não dá Acho que o ciclo já tá... Já tá negativo já o ciclo dela É, já tá negativo já Bora morar o baixo Vai ter que ficar pro próximo ciclo Ela vai estourar de... Mais uma vez, ela vai estourar de... Estresse Está produzindo ali Essa bomba não quebra mais Tá tudo certo Ok, vamos dar um tempo Vamos ver se estabiliza isso aqui Então, o Estresse até baixou Só que eu não sei o que tá acontecendo aqui Nesse canto aqui Que o resfriador... O aquecedor aquático tá... Não sei A temperatura aqui não tá subindo acima de 100 graus Mas tá fazendo vapor aqui E eu não sei porquê Eu ainda não entendi porquê Que tá fazendo esse vapor aqui Eu não faço a mínima ideia do porquê Fala a verdade Vou soltar aqui Aí o Gabriel tá se machucando ali Por causa de calor Ó, vai Vai Caiu Já tinha até mudado ele da cama Jana salva ele Até mudado ele pra outra maca lá A Jana tá quase curada já A água tá 85 graus O problema é que se eu ficar entrando lá Eu vou me lascar todo, né Eu vou talvez Construir uma escada aqui Ver se eu consigo colocar um sensor térmico aqui Pra baixar essa temperatura aqui Tá demais esse negócio aqui Vai ter feio de aço, né Aço tá mais Tá mais fácil aqui o aço Do que o ferro O ferro tá longe E tá perigoso Aí, boa Opa, dormi no quarto Ganhou o bônus já Tô produzindo oxigênio Tá tranquilo É que assim Eu não tô Eu não tô preocupado com os trajes Porque mesmo que eu faça a estação de traje Não vai adiantar nada Mesmo que eu faça a estação de traje Não vai adiantar absolutamente nada Porque os trajes vão quebrar Já estão praticamente quebrados, né Então Esse é o motivo Faz mais um pãozinho das neves aí Constrói isso aqui Que eu preciso controlar Aí, Gabriel Era pra você ficar deitado Vai lá buscar o aço Aí você não tá fazendo nada, né Vocês não vão me entrar na água, não, né Ah, bom Fiz a escada já pra isso Aí, nice Então toda vez que a temperatura Estiver abaixo de 30 graus ele liga 30 é pouco É, 30 graus Vai, Gabriel Come Dá o banheiro Reação ao estresse Eles não tiveram mais, tá Isso eu consegui controlar Uma prancha Que ia bem, hein Abaixar isso aqui Um pouco mais Solar, talvez Solar Metei uma prancha De surf Aqui em cima Só que aí eu tenho que deixar a água Cair lá pra baixo Essa maca Vai sair daqui Mas aqui eu acho que Não faz mais vapor Só vou produzir a comida Necessária Pra não Pra não morrer De fome 3600 Acho que tá bom Ó, o estresse tá baixando Tá vendo O estresse tá baixando E aí eu vou mandar A Jana pra essa maca aqui Só que eu vou secar o chão E eu mando a Jana pra essa maca aqui Pra ela se curar completamente 85 Pra não tomar dano Aqui E aí eu fico Mais safe agora Aí, beleza Aqui eles conseguem se curar Aqui tá safe agora Não tem problema Eu tenho comida suficiente Eu tenho... Como é que se diz? Eu tenho semente suficiente Pra manter a coisa funcionando Eu poderia já começar Uma plantação, talvez De trigo das neves De trigo das neves Porque eu tenho água pra isso Me parece uma boa ideia Fazer uma plantação de trigo das neves Olha o núcleo A temperatura Menos 99 Tem outro vulcão aqui Tem outro vulcão aqui De ferro Ele tá bloqueado Bem no lugar aqui Onde ele Ele soltaria Mas aqui agora o estresse Só vai baixar Eles conseguem produzir A própria comida agora As reações ao estresse Vão parar A temperatura A temperatura tá ótima Tá dando pra manter Tá tudo ok Eu só preciso Me isolar um pouco mais Talvez vestir o traje Seja uma boa Só pra finalizar Essa parte aqui embaixo Aqui ó Só pra isolar Isso aqui Tem quanto aqui de semente Um só Tá Parece uma boa ideia Vestir o traje A Jana já tá quase curada A maca cura muito rápido Né E fazer uma estrutura De recriação Pra dar esse boost Na moral Na moral deles Como eu tenho bastante Energia Dá pra fazer duas pranchas Tem mais uma aqui ó Aça de aço Bota no automático De volta Perdi bastante Hidrogênio Mas não é um problema Não é um problema De fato Secar essa água Aqui também Certo A Jana já tá Quase 100% E aí Como a prioridade Dela é cozinhar Derreteu lá De novo A porcaria Mas a Jana já tá 100% curada Então eu vou vestir ela Com esse traje Só pra ter o isolamento E vai até quebrar Né Abriu o banheiro Eles não tão tomando banho Será que teve atualização E agora o horário do banho É obrigatório Colocar Eu tô achando Vocês perceberam Que eles não tão tomando banho Eu tô achando Que o horário do banho É obrigatório Agora Eu vou colocar aqui Banho Não É Gabriel e Jana Jana Ah tá certo Gabriel aqui Colocar dois banhos Aqui depois do sono Um banho só Eles vai tá dormindo já Então não tem porque ser dois Um banho Vamos ver Eles realmente Não estão tomando banho Infelizmente Não dá pra ver A durabilidade do traje Não dá pra saber Quanto o traje Tá sendo gasto Detalhes É Não dá pra ver Distorsão de radioatividade Resistência Moral 20 de 19 Vamos ver se ela vai tomar banho Gabriel tava deitado Por isso que ele não tomou banho Ela tá com esse tempinho livre Pra brincar Tirar essa água poluída daqui Ela vai começar a entrar Na célula E vai dar trabalho Ah tomou banho Não Não tem nada a ver Tá tomando banho sim É Trabalho Não tem nada a ver não Estão tomando banho Dois Quatro Você tá com um turno a mais de intervalo Por quê? Dois Quatro Só cinco Só mano Esse pelo poluído aqui Vai começar a mizicar Né Mas tá bom Tá controlado O estresse Tá A fome Eu vou ir controlando Eu tenho bastante trigo das neves Ainda pra produzir Então não vai ser um problema Quando tiver gelado aqui em cima Tá bem tranquilo Eu vou ter que tirar esse traje Não Eu tenho que tirar a sua rotina Não Sua prioridade na cozinha Você tem que voltar A construir Gabriel tá quase curado Vai lá embaixo Terminar de construir lá Esse ficou dormente E esse tá dormente ainda É Por que que você tá cozinhando ainda? Vai demorar pra essa célula eletrolítica Fazer alguma coisa aqui Em termos de temperatura Beleza O estresse foi abaixo de 60% Essa deu trabalho Essa deu trabalho Acho que o Gabriel tá 100% já O banho A Jana já voltou a trabalhar Ela tá com o traje agora Então Ela não vai se queimar ali à toa Esse vulcão ficou dormente Muito bom E eu já posso começar No próximo episódio A pensar num A plantar né Começar a plantar Trigo das neves Beleza Então a gente se vê No próximo episódio Estresse controlado Comida controlada Onde o Gabriel vai Vai se queimar A Jana ficou travada Ela pronto Gabriel vem cá Gabriel Eu não sei como é que ela conseguiu fazer aquilo ali Gabriel Maldito Eu não quero tocar o sinal vermelho Aí A Jana Você realmente Hoje você tá de parabéns Hoje você tá se superando Dolei Beleza Agora sim Então a gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Tchau 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 Tchau.